Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar que eu fui o ganhador do Seno de Qualidade da Escola Part 2 E como prêmio eu ganhei a oportunidade de estar participando do desafio mecânico lá na Shimano Fest Amanhã, domingo, começa às 11 horas da manhã Eu conto com a presença de todos vocês lá e a torcida de todos também E com a Escola Part 2 está desenvolvendo esses desafios mecânicos E eu acho isso muito importante para poder te ajudar a mostrar o seu serviço para todo o público Então isso deve estar ajudando muito e eu indico para os meus colegas concorrentes Tentar participar disso aí também nas próximas etapas e isso aí ajuda muito Um abraço pessoal